Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês se lembram de 2 Coríntios 5, 17? Claro que lembram. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós sabemos que as coisas antigas já passaram. Nós vivemos coisas novas depois que assinamos o contrato com Jesus. Se ligar é bom, ficar ligado é ótimo, mas manter a conexão é excelente. Este será o nosso terceiro vídeo sobre oração. A base bíblica de hoje está no Salmo 24, entre os versículos 3 e 5. Quem será capaz de subir o monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Somente quem tem as mãos e o coração puro, que não se volta para mentira nem jura falsamente. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará a justiça. Mas e se, e se eu perder a conexão com Jesus? Vamos relembrar algumas coisas sobre oração. Primeiro, e obviamente, o que é oração? Oração é você conversar com Deus, com ênfase no diálogo que envolve ouvir e não apenas falar. Segundo, por que orar? Com Davi, nós aprendemos três grandes motivos para a oração. Confessar nossos pecados e pedir perdão. Adorar, louvar e agradecer a Deus. Pedir por nós e pelos outros. Terceiro, como orar? Nós aprendemos a orar com o próprio Cristo. Ele nos mostrou o tipo de oração que agrada a Deus. Orar em nome de Jesus. Orar de acordo com a vontade de Deus. Orar com fé. Esses são os princípios básicos para que as nossas orações cheguem a Deus. Se parece teoria inútil, lembre-se que toda teoria que não se coloca em prática é inútil. E, definitivamente, oração é prática. Tua prática pessoal no dia a dia e não apenas quando os problemas batem na sua porta. Sabe quando você está vendo um vídeo no YouTube e a conexão oscila? Ou você está numa videochamada e o vídeo congela e só o som continua funcionando? Normalmente é o teu modem o responsável por isso. Tanto que a primeira orientação do suporte técnico quando você liga para eles é desligue o modem, espere o momento e ligue novamente. Nossa comunhão com Deus também passa por isso às vezes. Nós sentimos que a oração não passa do teto, que a leitura da Bíblia está cansativa, que a escola bíblica é chata, que cultuar é desnecessário e por aí vai. O problema sempre está do lado de cada linha. É o modem. É você e eu. Algumas coisas que nós fazemos prejudicam e interrompem a nossa ligação com Deus. O sinal oscila e cai. Para restabelecer a conexão com Deus, há alguns segredinhos teóricos que você pode colocar em prática. Quando você ama alguém, você deseja profundamente nunca magoar a pessoa amada. Quando você ama Jesus, deseja nunca mais pecar. Infelizmente, nós sabemos que os dois desejos não se concretizam por um motivo ou outro. E sobre Jesus, sobre Deus, todos os dias nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus. O nome disso é pecado. Nosso velho inimigo que nem sempre depende do diabo para acontecer. O que a Bíblia diz sobre quando nós pecamos? Vamos ver situações e versículos sobre isso. O que acontece quando um pecador, no nosso caso, aceita Jesus como salvador? Jesus nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ok, aceitei a Jesus, não vou pecar mais? Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito a minha velha natureza pecaminosa. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Quando quero fazer o bem, não o faço e o mal que não quero fazer. Esse eu acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que está dentro de mim. Ok. Aceitei Jesus, o pecado continua dentro de mim, continuo pecando. O que preciso fazer para entrar na presença de Deus que é totalmente santo? Eu disse, chegou a minha hora. Vou morrer porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com um matenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, De agora em diante, a sua culpa foi tirada porque esta brasa tocou os seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Resumindo, Jesus nos liberta de nossos pecados. Ele nos oferece o perdão. Mas nós continuamos sujeitos a pecar porque a nossa natureza humana não morre. Para entrar na presença de Deus, nós precisamos nos purificar. E o ciclo se repete. Precisamos do arrependimento e confissão do pecado para desfrutar do perdão de Cristo e conseguir chegar na presença de Deus. Traga à sua memória a leitura da base bíblica de hoje. Mais especificamente, a pergunta de Davi, autor do Salmo 24. A ideia judaica é que Deus está no alto e nós estamos embaixo. Davi está dizendo que quando nós buscamos a Deus em oração, é como se nós estivéssemos escalando o monte onde Deus vive, que é santo. E quem pode, quem é capaz, quem consegue chegar lá? Davi responde no versículo 4. Quem tem as mãos e o coração puros. É interessante que essa simbologia de mãos e coração seja bem antiga. Além de poética, é bíblica. As mãos simbolizam as nossas ações e o coração simboliza os nossos motivos, os nossos sentimentos. Como você e eu continuamos pecando, nós precisamos nos purificar dos nossos pecados para podermos ficar conectados em comunhão com Deus, que é santo. Mãos e coração. Faz uma autoanálise. Olhe para dentro de você e responda. Que tipo de coisa, que tipo de atitude pode sujar as nossas mãos? Que tipo de sentimento pode sujar o nosso coração? Acredito que vocês saibam, mas preciso verbalizar uma informação. Esse vídeo é sobre oração e não sobre os nossos relacionamentos. Certo? Mas os nossos relacionamentos influenciam as nossas orações. Então, vamos falar sobre isso. Sobre fazer as pazes com todos. É humano sentir. Se magoar, gritar, brigar, falar o que não deve. Se você não passou por isso, provavelmente você é um androide. Ou nem isso, porque até as máquinas podem ser meio temperamentais, às vezes. O Windows, por exemplo. Ele sempre sabe quando você mais precisa dele. Aí ele começa a instalar alguma atualização. Mas voltemos a nós, humanos, que temos sentimentos e, às vezes, chutamos o balde. Deus não se agrada quando nós cultivamos a discórdia com o próximo. Ele nos criou seres relacionais. O normal divino é que nós nos relacionemos com os outros. Nós não fomos criados assim, para termos paz com o próximo, mesmo que esse próximo seja um desconhecido. Por que você acha que nós sofremos tanto com esse distanciamento social? Para Deus, um bom relacionamento entre as pessoas é tão importante que ele faz questão que a gente esteja em paz com o outro, antes de buscarmos a Deus. Vamos ler um pedacinho do Sermão do Monte. O que você acha que Jesus quis dizer com isso? Que antes de orar eu devo arregaçar as minhas mangas, tirar satisfação com quem tem alguma coisa contra mim? Que quando alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo procurar essa pessoa e conversar sobre o problema para descobrir quem tem razão? O que apresentar a oferta no altar e estar na presença de Deus em oração são a mesma coisa? Que quando eu for orar e me lembrar de alguma treta com alguém, eu devo procurar essa pessoa e buscar a reconciliação? O que você faz quando magoa alguém ou quando alguém magoa você? Paulo nos orienta a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para viver em paz com todos. E você pode conferir isso em Romanos 12, 18. Aliás, aqui embaixo, na descrição do vídeo, há sugestões de versículos que podem te ajudar a entender mais sobre esse aspecto da oração como mantenedora da nossa conexão com Deus. Você vive brigando com seus pais, irmãos ou amigos? Quando o teu santo não bate com o santo de alguém, você resolve com meia dúzia de pedras na mão? Você acha que a sinceridade é extremamente, hiperbolicamente indispensável, direta e reta? Doa a quem doer? Para que as suas orações sejam ouvidas, você precisa estar em paz com todos. O terceiro segredo é buscar a orientação do Espírito Santo. E esse é um segredo fundamental, mas que você pode espalhar para as pessoas que você conhece. Vamos começar estabelecendo o básico. O Espírito Santo é uma pessoa. E isso é importante porque tem gente que imagina o Espírito Santo como um vaporzinho, uma descarga elétrica, uma pilha, uma bateria, uma fonte de energia. Mas esquece isso, esquece isso e mentaliza essa verdade. O Espírito Santo é uma pessoa. Assim como o pai é uma pessoa e o filho também é uma pessoa. Por que o Espírito Santo seria diferente? Infelizmente, o relacionamento com o Espírito Santo é negligenciado e até evitado em algumas denominações. É um assunto perigoso, dizem. Mas sabe quando você fica sem palavras diante de alguma coisa e não sabe como orar? Quando o teu sofrimento ou sentimento é tão estranho e confuso que você não faz a menor ideia de como falar com Deus? Ou quando você se sente tão fraco, incapaz, que não consegue nem pensar em buscar a Deus em oração? Jesus chama o Espírito Santo de consolador, advogado, conselheiro, ajudador. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele te ajuda. Vamos ler Romanos 8, 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Quem nos ajuda em nossas fraquezas? O Espírito Santo. Por que precisamos da ajuda do Espírito Santo em nossas orações? Por que nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus? E como o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai? Com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Como o Espírito Santo intercede pelo povo santo? Segundo a vontade de Deus. Veja o Espírito Santo como a pessoa que Ele é e busque relacionar-se com Ele. O que acha de começar o seu dia com o Benerim, dizendo, Bom dia, Espírito Santo. Qual é o segredo de uma vida de oração? Por que é preciso se purificar antes de entrar na presença de Deus? O que o meu relacionamento com as pessoas tem a ver com o meu relacionamento com Deus em oração? Por que é importante contar com a direção do Espírito Santo ao orar? Lembre-se, se ligar é bom, ficar ligado é ótimo, mas manter a conexão é excelente. E se precisar, quando precisar, porque vai precisar, siga esses três segredos para restabelecer a conexão com Deus. Purifique-se, faça o possível para viver em paz com todos e busque a direção do Espírito Santo. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a Bíblia e faça a oração. Eu fico por aqui. Até a próxima.